Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, no servidor internacional do Top GTA. Muitos inscritos me perguntaram quando eu ia fazer a terceira temporada do Supervivência Insana e falavam pra mim se eu ia mudar de servidor e alguns até me indicaram o servidor pra mim gravar. E aqui estou eu então, essa temporada nova do Supervivência Insana vai se passar no Top GTA, no servidor internacional. Eu vou deixar o IP dele na descrição desse vídeo, pra gente se enxugar. Lembrando que ele é da versão 1.4 do SEMP. Peça desculpas, eu estou um pouquinho rouco isso, porque eu estou gravando todos os vídeos de Metadesito num dia só, tá? Então pode ser aí que eu fique meio gago, meio rouco. Mas é isso daí, vamos lá então. Vocês podem ver que está tudo em português, parece que está em beta a tradução. Então vamos aqui no nosso personagem, ver o que a gente pode escolher aqui. Vamos modificar ele bem rapidinho, ó. Deixar ele estileiro aqui, de um jeito apocalipse bem louco. E camuflado também, porque, pô, pelo que eu sei tem muito mato aqui no Top GTA, então é bom a gente estar bem camufladinho aí, né? Vamos pegar isso aqui, ó. Agora calça, calça camuflada também. Vamos deixar essa calça camuflada aqui. Ver se tem uma bota aqui, um coturno, né? Que é o que os caras do exército usam. Ah, mas esse daqui está muito estranho, mano. Não vou deixar esse daqui mesmo, que é pra ficar zoeiro mesmo, né, velho? E agora, capacete aqui. Vamos ver. Não tem capacete militar aí, mano? Só chapeuzinho, só essa surajagem aí, mano? Não, não, tem que ter alguma coisa aí. Ah, tem essas boas na louca aqui, ó. Então tá, vamos ser um colombiano, mano. Vamos ser um colombiano aqui, então. Aqui, ó. Bem estileiro, um colombiano estileiro aqui. Vamos salvar. Vamos começar aqui. Como homem, claro, né, mano? Pô, a gente fez um homem, a gente tem que começar como homem, né, velho? Vamos lá, chegamos aqui, então. CJ colombiano. Clicar F5. Tudo traduzido, olha só que foda, mano. Esses russos manjo demais, velho. Manjo demais. Pra você ter noção, velho. O servidor deles tem tradução pra português, pra russo, pra inglês, pra dinarmaquês. Não sei nem falar isso direito. Pra bielorrusso. E pra umas 500 outras coisas. E o mais legal de tudo é que quando tu entra no servidor, ele já pega e seleciona a tua linguagem, mano. Tu não tem que ir lá selecionar. Eu não sei como que eles fizeram isso, tá? Eu acho que é por IP, certo? Que eles fizeram um código louco aí. Que daí a gente já reconhece aí quando tu entra no teu país de origem aí que já te bota a língua padrão aí do teu país. Então vamos lá. Eu tô meio colombiano, estilo pintor. Com esse negócio na cabeça aqui. Nem aparece militar. Parece mais ou menos militar. E vamos lá. Eu não sei como é que funcionam os zumbis aqui. Não sei se são hit e kill. Sei que tem como fazer molotov com essas coisas aqui que eu tô pegando. Então, por isso que eu tô pegando isso. Nossa, olha aqui fora. Tem uma caveira morta aqui. Uma caveira. Uma pessoa que morreu e virou uma caveira, né? Se decompôs. Bom, aqui não parece que tem nenhum loot. Lembrando que na série Sobrevivência Insana, o foco aqui é sobreviver. Então é ter mais tempo de sobrevivência. Tempo de vida, tá? O foco aqui não é PVP nessa série. Então, é claro que eu não vou evitar o PVP, tá? Se eu tiver com armas boas. Se eu tiver bem equipado. É claro que eu vou pra cima da pessoa. E vou trocar um PVP com ela. Mas se eu não tiver nenhuma arma, tá? Se eu não tiver nenhum poderio bélico capaz de poder confrontar a pessoa. É óbvio que eu vou sair correndo. Porque, como eu disse, a série aqui. O importante daqui é sobreviver. Certo, pessoal? Eu postei. Ou melhor, vou postar diversos vídeos aí durante a semana de PVP, tá? Que eu tô gravando no servidor especial lá. Que é full PVP. Então, pra quem gosta de PVP, é só assistir os vídeos de PVP. E pra quem não gosta, é só não assistir. É só assistir aqui sobrevivência insana ou vice-versa. Bom, eu encontrei um player lá na frente, correndo. Então, eu não vou me confrontar com ele, né? Vou ir pra Los Santos ali. Que eu acho que é melhor. Nem sei por que eu tô subindo aqui pra cima, mano. É só pra me dar um trabalho a mais e depois ter que descer do outro lado. Mas não tem problema. Talvez assim a gente evite um pouco mais o confronto do cara nos ver também, né? Então, vamos lá. Ali apareceu. A carga saiu... Não, a carga caiu no setor 5.8. Área marcada no mapa. Bom, então dá pra ver que tem airdrop aqui no servidor também, véi. E olha só que foda, mano. A gente tá aqui nesses negócios tudo destruído, cheio de coisa. E não tá lagando, véi. Ah, não tem loot aqui. E não tá lagando. Tô gravando aqui a quase 50 FPS pra vocês aqui. Vocês podem estar vendo ali em cima, ó. Quarenta e poucos. Quarenta e oito. Quarenta e nove. Então, uma taxa de quadros excelente. E eu tô gravando aqui porque meus inscritos aí, né? Meus patriarcas me indicaram. E porque o ping aqui também é mais baixo do que no servidor lá do Ultimate e do que dos outros servidores do Top GTA. Por ser internacional, ele tá localizado num lugar muito bom pra todas as regiões do mundo. pra todos os países. E lembrando, assim que eu morrer, a série... A série... A série... A série é fechada. Flangô. A série vai ser daí terminada, tá? Na terceira temporada. Mas vamos tentar aí, ao máximo, sobreviver. E pelo menos ter aí uns dez episódios por série. Quer dizer, por temporada, perdão. As últimas duas temporadas aí eu morri no terceiro e no quarto episódio. Foram bem curtas. Peço desculpas pra você logo de cara por isso ter acontecido. Mas... Acontece, né, mano? Merda acontece. E eu não tô encontrando loot, mano. Tô preocupado, velho. Tô nessas monções aqui que era pra ter loot. Não tem nada, velho. Os caras parecem que não colocaram loot aqui. A minha mãe ia sempre me equipar aqui nessas monções. Mas tô vendo que no Top GTA aqui não vai dar certo isso. Depois tem que ver como é que faz o molotov. Eu sei que é uma combinação de coisas, ó. Roupas velhas. Tem que ter... Tem que ter faca, parece. Pra poder rasgar as roupas. Depois tem que ter aquela Empty Bottle. Não. Empty Vodka Bottle. Que é... Uma... Garrafa vazia de vodka. E... Álcool, eu acho, também. Não sei. Tem que ver depois. Vou ficar falando coisa pra vocês aqui que eu não sei. Senão... Vocês vão me xingar ainda e eu vou estar falando merda, né? Bom, essa série aqui é um pouco mais calma. Não tem PPP seguido. É esse que eu gosto nessa série. Vamos ver que merda é essa que eu peguei aqui. Um taco de beisebol. O ruim dele é que a gente não pode correr com ele na mão. Opa! Uma mochilinha aqui. E uma garrafa de refri, mano. Vamos equipar aqui, ó. Tem que vestir a mochila. Agora a gente tá vestindo. Roupas velhas. Vamos pegar mais uma roupa velha. Uma garrafinha de refri. Pra tá aí, né? Tomando o refrizinho quando sentir sede. Lembrando aí pro pessoal que quer jogar no servidor. Mas que às vezes reclama que não consegue entrar no server. Não sabe o que tá acontecendo. Vocês viram que esse cara aqui, né? Ele foi quicado pro servidor porque ele tá com... Modificação no server dele. No server dele, nossa. No... No GTA dele, tá? Então você não pode entrar aí no servidor com modificações. E eu aconselho pra vocês fazerem que nem eu faço, pessoal. Eu tenho um GTA só pro sempre, tá? E daí nesse GTA eu coloco meus mods. E tenho um GTA só pro MTA. Que daí nele eu não coloco mod nenhum. Aí não... Não dá merda quando vou entrar em algum servidor. Fica a dica então, hein? Opa! Olha, eu encontrei uma barminha. Pra nós se defender aqui das pessoas, velho. Vamos pegar então aqui essa... Essa Winchester. A Winchester aqui ela é muito boa. Tô ligado que aqui tem sistema de headshot. Então se a gente conseguir dar um HS numa pessoa... A gente vai se dar bem. Aqui ó, a garrafa de whisky. Vamos pegar essa garrafinha. Eu não consigo fazer nada ainda, mano. Não sei como é que se faz isso. Tem que ter uma faca, eu acho. É, zumbi. Eu achei que era player aqui. Vocês viram, né? Que tô conseguindo me equipar bem até. Por essas mansões aqui. Bom, o vídeo da sobrevivência insana vai ter... De no mínimo 15 minutos, no máximo 20, tá? De duração. De duração. Porque ele fica mais fácil de renderizar. E vocês ficam menos enjoados também, porque... Não é uma série com muitos tiroteios seguidos. Nossa, velho. Vezguei no zumbi aqui. Vem, vem, vem rápido. Pronto. Esse zumbi aqui perdeu a cabeça. Tá que nem o Herschel lá do The Walking Dead. Perdeu a cabeça. Isso que eu queria, velho. Essa cultzinha aqui. Pronto. Já temos... Já temos munições. É o seguinte, ó. Vamos derrubar uma roupa velha aqui e pegar mais munição. Que desse revólver aqui, acho que a gente usa pra matar os zumbis. Porque a 12 tira muito mais dano de player. Tentar sempre dar um HS, certeiro. A mochila melhora aqui agora. Tem que dar a volta aqui, ó. Pra tá pegando ela. Bom, pessoal, é muito complicado gravar cinco vídeos num dia só, mano. Sério. A gente se confunde demais. Sei lá, dá um negócio na garganta. A gente começa a gaguejar. É tenso, pessoal. Mas eu tô tentando. Tô tentando. E eu espero que vocês entendam aí. Caso eu errar ou der uma gaguejada. Espero que vocês me entendam. Tá? Vamos lá. Eu achei que tinha visto alguém agachado aqui. Mas era aqueles... Aqueles arbustinhos. Aí tem uma mochila só. Não sei se é um arbusto daqui. Não, coisa da árvore ali. É uma garra da árvore. E o que que a gente tem por aqui? Vamos ver. Vamos ver. Uma faca, ó. Isso aí que a gente queria, mano. Uma faca e uma pistola. Mas a pistola a gente não quer. Aqui a gente já tem esse... Esse revólver louco aqui. Então vamos ver se agora a gente consegue fazer molotov. Mais uma empty aqui. Vamos lá. Como é que se faz isso? Faca. E equipar, será? Vamos ver. Cortaram em pedaços. Aí virou pano. Aí no pano... Ué. Tá. Já sei a etapa ali, ó. A gente pode então cortar as roupas com a faca. Pra torná-las em pano. Só que daí não dá pra juntar esses dois aqui ainda. A gente precisa de alguma outra coisa. Eu acho que precisa de... De... Gasolina. De certo. Pra poder dar certo isso aqui. Então a gente tem que achar... Um negocinho pra gente poder encher de gasosa. Pra depois colocar ali na empty de certo. Na bottle, né. Pra depois de fazer os molotov. Aí depois é só fire in the hole, né, meu. Só tocar no estilozinho que chega perto da gente. Bom, e parece que agora o Top Retail tem um sistema de VIP. Que a gente compra uns kits daí. Um loot shop, que eles chamam. Clicando no F1 a gente acessa o loot shop. E daí a gente pode estar pegando as armas aí. Por um certo tempo, parece. Um sistema limitado que nem o VIP que tem nos servidores brasileiros. Ou se é o limite de itens que tem. Não sei dizer pra vocês como é que funciona isso. Pé de cabra. Mochila também. Relógio. Vamos pegar esse reloginho aqui pra ver que elas são. É bom ver porque daí quando anoitecer. Eu já sei que eu não posso gravar. Kit de camuflagem. Isso daqui a gente tinha encontrado uma outra vez. Esse kitzinho. Ele é bem legal. Ele modifica um pouco a imagem do personagem. Eu vou primeiro comer esse negócio aqui. Agora vamos abrir esse kit aqui. Pra vocês verem. Que legal. A gente pode estar selecionando. Máscara. Capacete. Headset militar. Ah não. Peraí. Tinha aqui no vestido. Cadê aqui? Agora eu não acho mais aquela merda. Máscara. Headset militar aqui. Vestido. Que legal. Ele fica aqui na cabeça da gente. Eu vou vestir esse. Esse headset aqui. Porque é o único que dá pra vestir. Se eu não me engano. Que não vai bugar com os outros acessórios que eu tô usando aqui. Com os outros acessórios que eu tô usando. Esse capacete. Esse negócio aqui. Ah que legal. Colocaram uma árvore aqui. Que dá pra subir ali em cima. Aquele prédiozinho. Mano. Não tem nenhum loot especial ali não. Tem um cara falando comigo ali no chat até. Vou aproveitar agora o pessoal. E mandar um salve aí então. Pro pessoal que compartilhou aí o último vídeo de MinTADZ. Lá na fanpage. Tá. Lembrando que minha fanpage é facebook.com. Barra Pratsplay. Pra quem não curtiu aí. Fica a dica pra curtir. Que se curtir aí. E compartilhar este vídeo. No próximo vídeo. Pode estar recebendo um salve. Tá. Então vamos lá. Vamos começar então aí. Mandando um salvezinho pro pessoal que compartilhou o último vídeo. Mandar um salve pro Gabriel Arruda, Demir Silva, Gabriel Forte Severo, Emanuel Santana, Marcel Vieira, Igor Rodrigues, Vinícius Lira, Survivors Brasil, Igor Silva, Marcos Eduardo, Victor Prachedes, João Gabriel, João Pedro Rezende, João Ramos, Guilherme Tavares Camacho, Diago Barris, Rafael Obatatão, Prozinhos Santos, Kevin Walker, Felipe Lima, Rodrigo da Silva Reymann, Kennedy Jerônimo, Thiago Deysi, Rui Becker, Luiz Carlos, Rubens Manganelli e João Guilherme. Bom, acho que é isso então. Lembrando, pra ganhar o seu salve, Só ir lá na fanpage, Curtir minha fanpage, Compartilhar este post aqui, tá? Desse vídeo que eu vou estar fazendo um post lá. Que no próximo vídeo de Mitadaisi, Quem compartilhou vai receber o seu salve. Já sei que estão cansados de ouvir essa minha advertência, né? Esse meu aviso. Mas é sempre bom repetir porque sempre tem um lá que outro que não ouviu ou que não prestou atenção. Ou até mesmo que não assistiu os vídeos que eu falei sobre isso, tá? Então vamos lá. Só lutear aquela outra mansão lá da frente. E deixo como terminando esse vídeo por aqui, certo? Não encontrei ninguém. Só lá no começo que eu não meti nenhum item. Agora eu já tô um pouquinho mais equipado. Tô com uma 12 e com uma magnum. Até... Fiz até uma rima, viu? Viu, galera? Nossa. Posso ser rapper, velho. Tá, não tem porra nenhuma aqui. E aqui também não. Bom, pessoal. Então acho que é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui. Da terceira temporada do Sobrevivência Insana. Se gostarem, por favor, não se esqueçam aí de avaliar o videozinho. Deixando o likezão de vocês. Que ajuda demais na divulgação. Se inscrevendo no canal, caso ainda não forem inscritos. E adicionando também o vídeo aos favoritos. Fazendo isso, vocês vão estar me motivando aí. A cada vez mais trazer um vídeo de metadeza pra vocês. E a continuar nesse mercado de disputado que é o YouTube. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. Um grande abraço. E fui! Tchau. 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 Tchau.